Olá, sou a Mônica Romero e eu trago todo dia uma dica nova pra você até o dia 15 de agosto, que é o início do Conapaz, o Congresso Nacional do Almanac dos Pais. E a dica de hoje é, será que eu devo acordar o meu bebê pra amamentar? Fica aqui comigo que eu vou te contar. E agora? Devo ou não devo acordar meu filho pra mamar? Essa pergunta, ela é mais comum pra aquelas mães que quando percebem que o bebê tá dormindo seis, cinco horas durante a noite especialmente, e ficam um pouco na dúvida se ele acorda ou não, a mama tá muito cheia, tá dolorida, e agora? O que eu faço? Acordo. E a dica é a seguinte, se o seu bebê não é aquele bebê que nasceu prematuro, que ficou internado numa UTI ou num atendimento especial, se o seu bebê não tem um problema neurológico que não permita que ele acorde ou manifeste a vontade de mamar, e se o seu bebê tá ganhando peso adequadamente, você tá acompanhando isso de perto com o seu pediatra, na verdade você não precisa interromper o sono dele. Por que não? Porque se ele tá dormindo, ele tá satisfeito, se ele tá bem, não tem por que você fazer essa interrupção. Inclusive, isso pode habituá-lo a começar a acordar de madrugada pra mamar que é uma coisa que você não vai gostar que aconteça daqui a um tempo. Então, a sugestão é que você esvazie somente um pouco a sua mama, só pra aliviar o desconforto, volte a descansar e aguarde que seu filho acorde. E outra coisa, agradeça. São pouquíssimos bebês que nos primeiros meses de vida já começam a dormir 6, 7 horas durante a noite. Gostou dessa dica? Curte, comenta, compartilha, dá mais dicas pra gente aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Dia 15 de agosto, começa o Conapaz, o primeiro congresso nacional do Almanac dos Pais. Um evento online com 21 palestras gratuitas, preparadas com muito carinho pra você, que se sente sem tempo pra se dedicar aos seus negócios e se preocupa com os cuidados para seu filho crescer saudável e feliz. Garanta sua vaga agora mesmo, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Te vejo no Conapaz.